Olha, lamentável, viu? É só isso que a gente pode dizer, né? A gente tá fazendo aí uma semana daquela, infelizmente, né, daquela discussão que aconteceu lá entre duas pessoas da segurança pública, onde um comemorava lá o aniversário com o tema lá do PT, lá do Lula, né? E o outro chegou lá, pelo que se apurou até agora, né, pelo que a delegada chegou na conclusão, que foi através de provocação, né, o cara foi dar pra provocar o outro, que tava com o negócio do PT, e aí os dois acabaram um ferindo o outro, né, e infelizmente um acabou perdendo a vida, o outro está em estado grave, gravíssimo, né? Tá internado ainda, já foi até indiciado pelo que ele fez. E aí, uma semana depois, eu acabei de ver agora aqui, cara, eu não sei nem o que dizer, assim, sabe? Os petistas aí, né, a esquerda em geral, até a mídia toda, né, fizeram aí uma, ficaram essa semana inteira batendo nisso, de discurso de ódio, né, desse tipo de coisa, acusando o Bolsonaro de algo que não tem nada a ver, foi uma discussão lá, um motivo torpe, né, inclusive, motivo torpe é por bobeira, sabe, discutiram por causa de um tava fazendo uma festinha, outro, não foi um motivo político, né? Ele não foi lá pra impedir os direitos políticos de alguém, isso que ela explicou. O motivo político é o que aconteceu lá com o Bolsonaro em 2018, né, no caso do Adélio. Aquilo foi um motivo político, ele queria impedir que o outro exercesse os direitos políticos, né, isso que é por motivo político. E aí agora a gente se depara aí, cara, com um vídeo, né, a gente não sabe quem que foi, ainda é, pelo menos eu não sei, até agora eu não consegui ter a informação precisa pra passar aqui, mas é um vídeo, assim, asqueroso, sabe, muito... A gente fica até assustado de ver aquilo ali, né, o pessoal que ficou a semana inteira tentando relacionar algo que o Bolsonaro não tem nada a ver, né, tentando imputar aquilo a ele, e ali, com certeza, a gente vê que é uma incitação ou encorajamento de que novos Adélios apareçam, tá? Eu não vou colocar a imagem aqui, tá? Porque até se eu colocar aqui, pra vocês, pra você que não viu ainda essa imagem do que eu tô dizendo, se eu colocar essa imagem aqui, o YouTube é capaz de retirar meu vídeo do ar, tá? Se você não sabe o que é que tá acontecendo, foi o seguinte, tem uma produção, né, foi filmada, foi vazada de propósito, é claro, né, do Bolsonaro, né, e é o Bolsonaro, adianta dizer que não é, é o Bolsonaro lá, numa motocicleta, quem é que faz motocicleta, com coisa de presidente, né, e aí ele sofre um acidente, né, e mostra ele com um negócio aqui, né, não vou falar muito o que que é, porque o YouTube pode cercear esse meu vídeo aqui, aí depois mostra ele, né, o caído no chão, todo vermelho, tá, né, e com um símbolo, uma suástica aqui, então, é... É... Aquela ali foi coisa feita, assim, né, de alguém que tinha a clara intenção de ou de intimidar, ou de dar um recado, ou de incentivar, né, alguém, um novo adélio, sei lá, alguma coisa assim, né, muito triste, muito triste esse pessoal que vive acusando todo mundo aí de incitação à violência, é, discurso de ódio, eles só falam isso toda hora, né, fake news, e aí, é, e a gente vê que, assim, é, assim, é totalmente o oposto do que eles falam, é eles que pregam toda hora isso, né, e aí a gente não sabe onde isso vai parar, né, o que eu fico, o que eu fico pensando é que, assim, isso não me parece ser algo, assim, uma brincadeirinha, né, parece ser algo muito maior, a gente não tem noção, na verdade, da gente que é, nós que somos cidadãos comuns aqui, a gente não tem noção do que que tá acontecendo por trás disso, é, o que a gente tem que fazer é orar pelo nosso país, né, não perder a esperança no nosso país, mas eu acho que aí é um caso de oração mesmo, porque parece que tem forças muito, é, como que eu posso dizer, tem coisas que é difícil a gente falar aqui dentro desse tipo de vídeo, né, mas são forças muito grandes, né, por trás desse tipo de coisa, porque, como eu disse, eu não posso nem colocar aqui, só pra você ter uma ideia dessa imagem, eu não posso nem colocar aqui o vídeo, muito menos, né, eu não posso nem colocar uma imagem, muito menos colocar o vídeo aqui, tá, mas eu tô gravando aqui só pra mostrar pra vocês que, é, a nossa indignação, né, e que, isso, a gente tá só no começo, né, o mês que vem começa a campanha eleitoral de fato, e o que pode acontecer, né, esse pessoal que acusa toda hora o Bolsonaro disso, né, eu já falei várias vezes aqui, esse pessoal que fala em democracia, em nome da democracia, né, eles acham que a democracia são eles, e acusam os outros, né, então a gente viu lá o Lula elogiando o cara aqui, né, o vereador Maninho de Diadema, é assim, teve várias coisas, ele se gabando, que ele foi lá e soltou os sequestradores, né, que depois cometeram outros crimes, então, assim, tem coisas muito estranhas acontecendo, né, e ele fala o que quer, faz o que quer, tá tudo certo, o Bolsonaro agora foi, o ministro Alexandre de Moraes pediu pra ele se manifestar, eu acho que até um rito normal, né, porque alguns partidos entraram lá, provocaram lá o judiciário, pra ele se manifestar de coisas que ele fez lá em 2018, 2016, sei lá, lá pra trás, o que quer que ele se manifeste agora, que aquilo lá, aquilo lá poderia ter causado o que aconteceu lá, né, em Foz do Iguaçu, são coisas assim, desconexas, que não tem nada a ver, cara, nada a ver, então, assim, eles ficam acusando os outros de fazerem aquilo que eles fazem, né, muito triste essa situação, né, e que Deus possa ter, é, está na frente aí do nosso país, né, porque a gente sabe que não vai ser fácil essas eleições aí, tá bom, um abraço, e assim, é, procura não entrar nessa pilha aí, né, tomar cuidado, né, a gente sabe, todos nós temos nossas opiniões, mas cuidado com esse tipo de embate aí, pra não entrar nessa pilha, né, e acabar, às vezes até perdendo amizade, alguma coisa, sabe que está acontecendo muito isso, mas tomar bastante cuidado com esses próximos dias, né, tomar cuidado, que eu digo assim, é de respeitar as pessoas, cada um tem o direito, por mais que a gente discorde, a gente tem que respeitar, né, a vontade, por mais que seja absurdo, né, vai ter que respeitar a vontade de cada um, tá bom? Um abraço, se inscreve no canal e compartilha, até mais.